Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor, você que tem o seu lugar, por favor, sente, já pega na mão de quem está do seu lado, você que está em pé também, pega na mão de quem está do seu lado também, você que está em pé, pega na mão dele e fala, Deus, Marco, eu encontro contigo. Gente, igreja é um hospital, sim ou não? Sim ou não? Então você hoje entrou no consultório dos médicos dos médicos, né? Quando a gente chega no médico, a gente tem que falar pra ele tudo que a gente está sentindo, não é? Então você entrou aqui, fecha os seus olhos, ensinei bem rapidinho. Você entrou aqui e você vai falar pro médico que você está sentindo, tá? Serei rápido. Diga, Deus, tu conhece meu interior E também está vendo a minha dor Tô ansioso, Deus Meu coração, ele está acelerado Ele não é só hoje, não Quase todo dia ele fica angustiado Me socorre, Deus Deus Tu disse que na minha vida irá cumprir Eu não consigo nem me levantar daqui ao meu Senhor Deus Deus Tu disse que do outro lado eu ia cantar Mas com essa dor eu não consigo nem Me movimentar nem pra dar Glória a Deus Glória a Deus Me socorre, Deus Me socorre, Deus Eu estou a papo Eu estou desesperado E vim pra essa vigília Pra gente convencer Pra gente convencer E hoje eu vim Vem me socorrer Vem me socorrer Vem me socorrer Vem me socorrer E hoje eu vim aqui Pra dizer toda a verdade Meu coração Meu coração Não tem gente Sendo liberto da depressão Aí agora Eu não consigo nem Ficar de pé Eu te magoei Até te entristeci Mas fraco desse jeito Eu me rendo E hoje eu vim aqui Pra dizer o que eu estou sentindo A minha mente está se dividindo Meu coração está partido Estende a tua mão Enquanto eu estiver em adoração Pois só te adorando É que eu me sinto feliz Pronto, você falou pro médico Tudo que está sentindo agora Chegou a hora do médico falar O que ele vai falar, Elberto? Lá foi Filho meu Porque teu coração Está batendo forte assim Temo a raçura E ainda está dizendo Que não vai mais conseguir Eu sou o teu amigo filho Filho meu Lembra, 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 lembra Lembra, lembra De todas as promessas Que eu fiz pra ti Se preocupa não, meu Todas elas no meu tempo Não é do teu que não se cumprir Eu sou o teu amigo Oh, filho Oh, oh, oh Oh, filho meu Você lembra quando eu disse para Abraão Eu vou fazer de ti uma grande nação Porventura eu não cumpri, filho meu Você lembra quando eu disse para José Eu vou te exaltar por causa da tua Porventura eu não cumpri Mas tem que me adorar, 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 me adorar Mas tem que me adorar Para de reclamar E só me engrandecer Para a vitória aparecer Mais impossível Em qualquer momento tu me adorar Num piscar de olhos Esse vento vai bater Tu me adora e eu visito a rua Tu me adora e ninguém mais se humilha Tu me adora e eu visito a rua Não é hora de parar Deus contemplou, feta com o mar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai atuar Jesus tem que me adorar A teucar do dor E se teu quarto parece que vai dar Está causando medo Está causando dúvidas, cadê Jesus? Está todo mundo em paz do medo Sou o dono do tempo Sou o dono do aqui Sou eu Ninguém pode te ajudar Quando passares pelas águas Quando passares pelo fogo Pois eu estou contigo Mas toda vez que eu estou cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que ele não quer Agarra na mão de quem está do seu lado Que isso é pra ele também Me enviando Foi por causa dele que eu não parei Foi por causa dele É por causa dele Diga, diga, diga É por causa dele É por causa dele Sobe o nível Sobe o nível É por causa dele É por causa dele É por causa dele Enche-me Mata É barraio É ama tua Diga, derrama Deixa o meu povo segura tudo Enche-me A terra é branca É ama tua É ama tua É ama tua Tô ouvindo barulho de glória Eu tô ouvindo corrente sendo quebrada aqui no meio Eita! Eita! Preciso de três crentes ligados comigo aqui Vem, vem comigo Espírito Santo Oh Pai, caramante é barulho de glória Vem, vem comigo! Vem, vem comigo!